O Plano Safra da Agricultura Familiar envolve um conjunto de políticas públicas para esse setor que produz mais de 70% dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros. Entre essas políticas estão crédito para a produção, investimentos em maquinário e infraestrutura além de ações de assistência técnica, reforma agrária e seguro agrícola, por exemplo. Para entender um pouco mais sobre o papel do Plano Safra, eu converso agora com o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Arnoldo de Campos. Bom, secretário, quais são essas políticas? Eu queria que o senhor detalhasse um pouco essas políticas e de que forma elas vêm contribuindo para o desenvolvimento desse setor que é tão importante para o país. Bom, o governo federal todo ano lança o Plano Safra. É o momento em que os agricultores estão se preparando para o plantio, querem saber quais são as políticas, como vai funcionar o crédito, a assistência técnica, as compras públicas. Então o governo organiza as medidas e dá publicidade, informa aos agricultores que eles vão ter segurança para fazer o plantio. É a 12ª vez que nós estamos fazendo o Plano Safra da Agricultura Familiar. Então nós estamos aqui anunciando medidas tradicionais como crédito, volume recorde de recursos, R$ 28 bilhões, é o maior volume já ofertado. Ações importantes na área da assistência técnica, voltadas principalmente para aumentar a oferta de alimentos saudáveis para a nossa população, produtos de base agroecológica. Nós estamos também anunciando medidas novas na área de compras governamentais. Os agricultores familiares vão ter o seu mercado ampliado nas compras públicas. Nós já temos hoje o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e agora a presidenta assina um decreto que estabelece 30% de aquisições da agricultura familiar para todas as compras federais, o que vai abrir um mercado de mais de R$ 1 bilhão. Então são novidades na área sanitária, simplificação, diminuição da burocracia para registrar os produtos das nossas agroindústrias familiares, um conjunto de medidas que vai melhorar a vida do nosso agricultor e vai aumentar a oferta de alimentos, principalmente de alimentos saudáveis para a nossa população. Pois é, com essas políticas que já vêm sendo executadas há mais de uma década, o setor hoje em dia, qual é a situação do setor? Ele já está consolidado, ele está fortalecido? A agricultura familiar no Brasil hoje é uma referência no mundo. As políticas de fortalecimento da agricultura familiar contribuíram para o Brasil sair do mapa da fome. Hoje diversos países vêm ao Brasil conhecer como funcionam as políticas voltadas para a agricultura familiar. O Brasil sem miséria, por exemplo, que trabalhou com os agricultores familiares mais pobres, ajudou desde 2011 a aumentar a renda desses pequenos produtores em mais de 88%. Então é um setor que cresce, que aumenta a sua produção, que acessa a tecnologia, que está conseguindo acessar políticas públicas que no passado eles não tinham. Eles não tinham o apoio que eles têm hoje. Então por isso a nossa agricultura familiar no Brasil é tão forte e ela é muito importante, porque ela está presente em todo o território nacional, é ela quem garante o abastecimento, é ela que garante a variedade e a diversidade de produtos que vai para a mesa dos brasileiros. Obrigado.